Música Depois de passar por uma pausa incerta em 2017 e um retorno com um novo quadro de bailarinos, em 2018 o Balé Teatro Guaíra evidenciou a importância da manutenção de companhias de dança públicas com o sucesso absoluto de seu novo espetáculo, uma versão contemporânea do clássico balé O Lago dos Cisnes, com coreografia de Luiz Fernando Bon Giovanni. Em sua estreia, em junho de 2018, o espetáculo teve casa cheia em todas as sessões e ingressos esgotados no primeiro dia. Neste mês de dezembro, a companhia repetiu o feito na temporada que encerrou o ano e deixou grande expectativa para 2019, quando o Balé Teatro Guaíra comemora 50 anos de atuação. Música Como foi esse ano para o balé? Foi incrível, né? O ano que vem a gente completa 50 anos, então eu achei muito legal essa preparação para a gente chegar nos 50 anos com a companhia que teve um momento tão triste, né? Que acabou e a gente chegar nos 50 anos com a companhia nesse nível, assim, top, né? E foi um ano muito produtivo, né? Nós fizemos o Lago dos Cisnes, que foi um grande sucesso. Viemos de São Paulo agora, que também foi um sucesso no Teatro Alfa, que é um teatro de muito respeito, que vão grandes espetáculos da dança lá e o Balé Guaíra foi muito bem recebido, um público super bacana, assim. E fizemos muito Carmen também, São Paulo, Salvador, Londrina também. Londrina, a gente ficou muito feliz de ir para Londrina, porque fazia tempo que era um desejo, depois que o teatro foi refeito, né? Depois que o Ouro Verde, e foi lindo lá também. Fizemos o projeto Mostra Curta, que também é um projeto incrível nosso, que a gente faz com o Guairão do Avesso, com a plateia no palco do Guaíra. Enfim, eu acho que a gente termina o ano bem satisfeito, assim, muito realizado, com o retorno do público, muito, muito incrível, muito bacana, o nosso público daqui de Curitiba. E é isso, assim, esperar o ano que vem, 50 anos. Bom, agora a gente está com o Vitor, que interpreta um dos bruxos aqui, na versão do Lago dos Cisnes, do BTG, para contar um pouquinho, já está tocando até o sinal, daqui a pouquinho eles têm que entrar para o ensaio. Eu achei que essa versão deu destaque para todos os personagens, e não só para o príncipe e para a princesa, né? E o bruxo, eu achei que tem um destaque, eu acho que é o personagem mais cômico ali da história. O que você achou disso, dos papéis, além dos principais, dos outros papéis? Parece que eles ganharam o mesmo nível ali. Sim, é, eu senti também que nessa montagem os arquétipos desses personagens, eles são iluminados para justamente destacar essa relação do príncipe com a mãe, da Odete, eu diria, com o bruxo, né? E ver que quando a gente está em busca da nossa autonomia, tem sempre um poder acima da gente, né? Tem sempre um responsável, e a nossa relação com esse responsável, com essa autoridade, é sempre importante para a gente adquirir essa autonomia. Então, nessa peça, o bruxo, eu sou suspeito para falar, mas eu me divirto demais fazendo, porque de fato ele é cômico, mas ele também é malvado, ele é muito dramático, e é quase como eu estivesse numa montanha-russa de sensações, porque em um momento eu tenho que me dissimular para seduzir a Odete, e no outro já vem um choro e depois eu fico com muita raiva. É muito divertido para mim, pelo menos, fazer esse personagem, que é tão plural, assim, eu posso acessar tantos lugares e acabo me realizando muito por conta disso, porque em cena eu chego num extremo emocional muito forte, assim, de loucura, principalmente, de insanidade, é muito gostoso. Paula, conta como está sendo a experiência de interpretar essa mãe nessa versão do Bom Giovanni. Então, está sendo bem divertido e é diferente, porque o Bom Giovanni deu uma cara nova para os personagens do lago, então a mãe tem uma característica muito interessante, que ela é uma mãe bem manipuladora, assim, do filho, então ela quer mostrar para ele que ela manda nele, ela quer encontrar uma pretendente para ele, mas ela quer uma pretendente que seja exatamente igual a ela. É uma versão que a gente acaba vendo mesmo muito, que não existe só o lado bom e o lado ruim, né? Conhecer todas as versões de cada pessoa, né? De cada personagem. É, e que é o que somos nós, né? A gente não tem só um lado bom e só um lado ruim, a gente mostra todos esses lados e eu acho que isso é bem legal e a gente mostra como é no palco os extremos desses lados, né? De ser bom e de ser ruim, assim. O que muda na hora de se tocar junto com o balé, né? Ah, é sempre uma parceria. Fazer música é uma parceria, fazer arte é uma parceria. Mesmo dentro da orquestra, a gente tem aquele jeito de você fazer as coisas acontecerem juntos. Quando eu estou regendo um balé, que é parecido como tu vai reger numa ópera, na ópera eu olho para o cantor e vejo a respiração no balé, eu vejo o movimento, eu procuro saber direitinho como é que funciona, como é que eles estão, para poder aproximar o máximo possível daquilo que eles estão querendo fazer e ao mesmo tempo ter a minha liberdade como artista. Então é um casamento. A gente sai, a gente trabalha para que todo mundo esteja na mesma vibração, para que funcione junto. Então é muito gostoso. Você tem a orquestra que responde ao que você faz, também tem a personalidade dela e a personalidade dos banalinos, que inclusive muda o elenco, muda um pouquinho o jeito de dançar, muda um pouquinho a personalidade e a gente tenta fazer junto. Isso é um prazer enorme, né? É um desafio, mas é muito gostoso. É uma produção que a técnica toda é super bem elaborada, os bailarinos estão em alto nível técnico-artístico, a orquestra também está linda, está incrível. Bom, e Tchaikovsky, né? E a coreografia do Bon Giovanni, eu acho que aí junta todos esses grandes ingredientes aí e só pode dar nisso. O Lago do Cisne, que é um clássico, é um dos clássicos mais populares da história da dança. E o nosso lago com uma releitura mais atualizada, que é muito bacana porque aproxima o público da história do Lago do Cisne, que eu acho que o clássico tem essa força, né? A tradição tem essa força, assim, de tratar de assuntos da humanidade. E daí quando vem com uma releitura contemporânea, mais atualizada, mas sem perder a história toda, sem perder a tradição, o público se sente lá dentro do palco, né? Eu acho que esse é o grande lance do Lago do Cisne, do Balé Guaíra, que o público deixa de ser observador e ele vive aquele momento, as aflições e as alegrias das personagens todas. O Lago do Cisne, do Balé Guaíra, que o público se sente lá dentro do Cisne, e o que está pronto. O Lago do Cisne, do Balé Guaíra, que o público se sente lá dentro do Cisne. O Lago do Cisne. Transcrição e Legendas Pedro Negri